o granvia 2004 light aí padrão lbh é um volks é esse aqui é o de duas portas ele vem o de duas e o de três no mesmo arquivo eu separei direitinho de dois e o de três para ficar tudo mais leve aí para vocês e o blender vai tá na tá aí no link original que tá aí embaixo do vídeo deixa o like